Em Campos, no Norte Fluminense, o trabalho de fiscalização do IMTT, Instituto Municipal de Fiscalização e Transporte, acontece com o objetivo de acabar com o transporte irregular de passageiros. Segundo o órgão, se os carros de lotada ganharem espaço, quem perde qualidade é o transporte coletivo. Nós estamos combatendo o transporte irregular e clandestino justamente porque entendemos que esse tipo de transporte prejudica muito o transporte regular, seja ele o transporte coletivo por ônibus, o transporte alimentador por vans, o transporte de aluguel ou táxi. No município, 10 carros de passeio usados como transporte público foram apreendidos entre os meses de março e junho deste ano, segundo a Prefeitura. Só em julho, até o dia 27, outros 7 foram flagrados fazendo transporte ilegal de passageiros, um número 70% maior em relação ao total acumulado de março, abril e junho de 2020. Para o IMTT, esse meio de transporte é perigoso. No dia 21 de julho, fiscais do órgão fizeram uma abordagem e apreenderam uma pistola no interior de um veículo de aplicativo. Eles receberam uma denúncia de que o motorista estaria fazendo transporte por lotada e montaram uma operação. Havia passageiros no interior do veículo. A PM foi acionada e o condutor informou aos militares que tem passagem pela polícia. O transporte clandestino prejudica tanto o sistema regular, que paga seus impostos, quanto principalmente põe em risco a integridade física das pessoas. Nós já tivemos casos até de pessoas vindo a óbito por acidentes envolvendo o transporte clandestino irregular. A gente entende todo o problema envolvendo o lado social e econômico, que assola o país inteiro e no nosso município não é diferente. Porém, não há espaço para irregularidade e ilegalidade. O transporte clandestino é um risco para a sociedade e quase sempre ele está envolvido nos tráficos, no problema todo envolvendo o tráfico de drogas. Quase sempre, não é sempre. O sindicato dos taxistas de campos alerta para os riscos de quem se submete ao buscar lotadas irregulares. As lotadas, elas provocam, assim, é muito risco ao cidadão, tá? Se eles soubessem o risco que eles correm, eles não pegavam muito, tá? O táxi no táxi, ele é legalizado, entendeu? Nós pagamos todos os impostos, tá? A pessoa que pega um carro de lotada, ela pode ter certeza. Qualquer coisa que aconteça com ela, tá? Dentro desse carro, ninguém vai ser responsabilizado por isso, tá? Aqui nós somos legalizados. O IMTT ressalta que a população deve colaborar não utilizando esse tipo de transporte clandestino. A gente pede carecidamente que a população não utilize. Nós, enquanto Instituto Municipal de Trânsito e Transporte, no âmbito municipal, continuaremos as nossas fiscalizações em parceria com a Secretaria de Segurança Pública, com a Polícia Militar, com a Polícia Rodoviária Estadual, com a Polícia Rodoviária Federal, porque é nosso dever, enquanto Estado, deixar claro o que é certo e o que é errado para a população. Os passageiros devem optar pelos transportes seguros. Motoristas de coletivos, táxis e outros meios legais devem ser capacitados. Este instrutor de trânsito dá orientações importantes aos usuários. A primeira orientação é não utilizar esse serviço, tá? Por quê? Vamos lá. Quando você utiliza um serviço de um ônibus, por exemplo, transporte coletivo autorizado, se acontecer alguma coisa, você está assegurado. Acontecer algum acidente, você se machucar dentro daquele veículo, você está assegurado. Você vai ter todo o suporte da empresa para te suprir todas as suas necessidades. Se você pegar uma lotada, um veículo que não está autorizado, que não está assegurado, se acontecer alguma coisa, você vai estar assegurado por quem? Só por Deus, porque você não vai estar por nada. Não vai ter ninguém para te bancar nenhum serviço médico, hospitalar, nada. Motoristas com a concessão para transportar pessoas passam por cursos de aprimoramento extremamente necessários, tanto para a sua própria segurança como a do passageiro. Para você trabalhar no transporte passageiro, tem o curso de transporte coletivo passageiro. Esse curso, ele aborda legislação de trânsito, direção defensiva, vai conhecer todos os conceitos de direção defensiva, primeiros socorros, respeito ao meio ambiente, cidadania e relacionamento interpessoal. Os cursos que agregam isso aí são passageiros com necessidades especiais, portadores de necessidades especiais, atendimento ao cliente. Isso aí tudo vai agregar, vai fazer com que ele se transforme em um condutor muito melhor. Então, vamos lá.